Prima de Charles III, diz que realeza é traiçoeira com Meghan Markle. Em entrevista exclusiva ao The Post, Christina Olschenberg, descendente da realeza sérvia, que é prima de terceiro grau de Charles, afirmou que é comum os recém-chegados, principalmente mulheres que namoram membros da família, serem recebidos friamente pela realeza. E segundo sua definição, são pessoas duras como prego. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta e ative o sininho. Quando o príncipe William, agora herdeiro do trono, estava namorando Kate Middleton, a família real achou muito engraçado, quando a imprensa britânica rotulou Middleton como Kate Middle Class, ou Kate Classe Média, garantiu Christina, que viveu, entre a realeza britânica, a maior parte da sua vida. Ela relembrou o esnobismo que predominava, quando falavam pelas costas da nova princesa de Gales. Com Meghan, que se casou com o príncipe Harry em 2018, a discriminação foi particularmente brutal, segundo Oxenberg. Eles são duros com os estrangeiros. Não é sobre a cor da sua pele, é sobre ser estrangeiro, garantiu. Eu duvido Christina também condenou o tratamento que Meghan recebe da imprensa britânica, que analisou todos os seus movimentos, especialmente durante o funeral da Rainha Elizabeth. Ela definiu esse tipo de atitude como, nada menos que traição. Meghan foi escolhida por Harry como sua esposa, e essa escolha deve ser respeitada, finalizou. Música